E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui num vídeo muito legal, que vai ser um vídeo de comandos de FPS para o CSGO Tem muito tempo que eu não trago esse tipo de conteúdo aqui no canal, decidi trazer rapaziada Porque tem muita gente que está sofrendo muito ultimamente aí com as percas de FPS né galera Então basicamente decidi trazer esse conteúdo pra vocês Mas antes de começar esse vídeo rapaziada, eu vou pedir pra vocês deixarem o like aí e se inscrever no canal Pra participar também dos sorteios que o Deane anda fazendo aqui no canal Brevemente eu vou estar sorteando essas skins aqui galera, essa Glock aqui e essa outra aqui, M4 Magnésio galera Pra participar então você precisa deixar o like aí e se inscrever no canal, tá bom galera? Tem muitas outras skins, vamos fazer um sorteio pra começar? Deixa eu ver Galera, basicamente é o seguinte, clã, pra você participar do sorteio de hoje é muito simples Vocês precisam se desistir até o final, deixar o like aí e comentar porque você deveria ganhar essa MP9 aí, tá bom rapaziada? Participa do sorteio e não perca tempo, certo? Guys, tô aqui dentro do jogo, não vou ficar enrolando muito não porque esse vídeo vai ser um vídeo curto e informativo Então assiste esse vídeo até o final que vai valer muito a pena pra você e cada momento que você assistir, tá bom? Não pula nada que é importante A primeira coisa que você vai fazer, NetGraph, NetUnderLineGraph Não é esse comando que entra pelo que a gente tá falando NetGraph ProportionalFonte, você coloca um aqui Tá vendo lá em cima quantos FPS que eu tô? Tá cá em cima aqui ó, 200, 200 e poucos FPS Galera, basicamente esse FPS tá um pouco limitado Então alguns comandos hoje dentro do CSGO pode te ajudar a tirar essa limitação Então vamos lá, então Antes de começar qualquer coisa, tira a print, tira a foto do seu FPS Assista até o final pra gente também tá executando e vendo quantos FPS demorou Nem todo PC melhora com esses comandos, tá galera? Por que que não melhora? Porque basicamente nem todo PC é igual e todo PC tem uma limitação diferente Agora, se esse vídeo não te ajudar, veja outro vídeo no canal depois aí E testa também os outros comandos, tá bom guys? Vamos lá, brevemente eu vou trazer um vídeo mais completo também Além desse, porque esse vídeo é um vídeo curto que vai ajudar muitas pessoas Mas tem um outro vídeo que eu vou trazer completo se esse vídeo tiver muito feedback Para mais ainda tá aumentando seus FPS, certo guys? Então vamos lá então Começar o primeiro comando Primeiro comando pra você deslimitar tudo Aqui ó galera, ó, você vai comentar aqui ó FPS, vai abrir o net gráfico Tem muita gente iniciante no canal Vai vir aqui em jogo Aí você vai vir no início aqui Vai tá escrito ativar console do desenvolvedor Você marca sim Até que a grave é pra você abrir esse console aqui Você vai colocar FPS underline Esse underline aqui, max e zero galera Você precisa colocar esse comando, por quê? Porque esse comando deslimita todo o FPS possível Se você colocar uma quantidade, por exemplo FPS FPS, se você colocar um FPS, max, não sei o que Não compensa galera Então faz isso que eu tô falando que vai ser sucesso, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês um comando Que é isso aqui galera, ó Tá vendo aqui? Mostra os raços da bala Não esses pontos vermelhos Porque é um comando que a própria CFG Disponibiliza pra gente aí Tá sabendo onde que o tiro tá indo Mas basicamente, normalmente mostra a bala Do tiro onde que tá indo Tá galera? Então eu vou ensinar vocês a atirar Se eu for colocar R underline draw Eu uso muito esse comando Tá trace Tracers Underline Fish É um comando grande Tá galera? Eu vou tentar deixar na descrição pra vocês Fish person 1 Vai tá 1 Galera, você tem que colocar 0 Porque aí você vai tirar todo o rastro da bala E vai tá aumentando a FPS Tá guys? Tem muita gente que gosta do rastro da bala Mas ela acaba ocasionando um pouco de queda de FPS Então se você quiser Tiver um PC muito mínimo Então vale super a pena pra você tirar esse FPS Certo? Aumentar no caso, né? Então vamos lá Próximo comando sem enrolação CL Underline Force Pre Lo And 1 Esse comando você vai ter que pôr um comando de inicialização do CSGO Que é lá no off na Steam Você pode colocar lá E esse comando é pra quê? Toda vez que seu CSGO abrir Ele vai carregar todos os arquivos Todos os mapas Antes de iniciar Então vai valer muito a pena Você colocar esse comandinho aí No console Tá galera? Então vamos lá então Para o próximo comando Que um comando pra tirar a sombra E algumas partículas do CSGO Tá galera? A sombra funciona mais offline Mas esse outro comando aqui Ajuda bastante também Na hora de tirar partículas Certo? Grave Traço Traço do Windows E aí vai colocar aí Quer ver? Traço do Linux Dynamic Tá? Dynamic 0 Isso aqui vai tirar toda a sombra do CSGO Galera Quer ver? Já Não sei se vocês foram percebidos muito não Mas na hora que eu apliquei Tirou muitas sombras aí diferentes Coisas que você não viu E depende de cada mapa Tá ligado galera? Tem mapa que não tem Tem essa sombra Mas não tem essa animação Essa física Que tu tá retirando Mas é assim galera Fica melhor Aumenta mais o FPS De vocês E é só sucesso Tá galera? O próximo E último comando É nada mais nada menos Que o CL Underline Auto Help Aí você vai colocar Em vez de 1 Você coloca 0 Por que galera? Isso aqui é pra desabilitar Mensagens diárias Coisas assim Inúteis Que você às vezes nem utiliza muito Dentro do jogo Tá galera? Então dá uma conferida nisso aí Deixa o like Se inscreva no canal De caso vocês gostarem É muito importante Que você deixe o like Se inscreva no canal Pra ajudar o canal De XSGO Tá bom? Espero vocês aqui no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Falou Fui